Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá pessoal, essa dica aqui é uma dica incrível, é uma coisa que todo mundo fica se questionando se há possibilidade de fazer ou não, que é aproveitar os seus formatos prontos que você já tem no AutoCAD no Solidworks. Então aqui essa é uma dica que todo mundo gostaria de ter. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o meu formato padrão no AutoCAD, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, separar em dois arquivos, num arquivo o formato, sem os textos, sem marcação de folha, sem nada, só linha. E um outro arquivo com as informações, sem o formato, ok? Separadamente, tá? Você transforma depois essas informações num bloquinho, cria um bloco dela e vamos ver o que a gente faz no Solidworks. Vamos lá, primeiro passo, vamos aqui e vamos criar uma nova peça, ok? Vamos pegar o plano frontal aqui e vamos importar, né? Nós vamos inserir um DWG, no meu caso que está aqui na área de trabalho, muda aqui ó, de DWG. Você vai mudar aqui de DWG, de DXF para DWG. Ótimo. Vai pegar aqui ó, formato A2, abrir. Vai aqui importar como nova peça esboço 2D, tirar aqui ó, importar como referência. Avançar, colocar aqui em milímetros e concluir. Aqui você dá o sim, que é para explodir os blocos que possam ter no seu desenho. Pronto, primeira etapa. Segunda etapa, vamos aqui em novo, folha de desenho, abrir. Pode até pegar já um formato A2 aqui ó, dar um ok. Só que aqui, você vai fazer o que? Você vai editar folha. Deixa eu fazer um detalhe antes aqui ó. Vou em propriedades. Primeiro de edro. Aí eu venho em editar folhas e vou apagar aqui ó. O meu formato existente. Isso aqui é só um processo para você estar manipulando o Solidworks. Volto em editar folha novamente. Em propriedades, eu vou colocar aqui a altura e o comprimento. Primeiro de edro. Eu vou aplicar alterações. Ok. Alterei o tamanho da minha folha. Aí eu vou fazer o que? Eu vou voltar na minha folha. Vou selecionar meu esboço aberto. Vou aqui em editar, copiar. Volto na minha folha. Volto na minha folha. Editar, colar. Ok. Está aqui a minha folha colada. E eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui ó, em esboço. E vou criar aqui ó, um ponto. E esse ponto em relação a x, eu vou colocar 25. E a y, 10. É só um ponto de referência para mim aqui ó. Mais nada. Eu vou aqui em mover entidade. Opa. Eu vou em mover entidade. Vou selecionar minha folha. Vou pegar esse ponto aqui ó, da minha folha. Pegar de novo. Esse ponto inicial da minha folha. E vou colocar aqui nesse ponto que eu acabei de criar. Somente para eu colocar minha folha certinha. No seu espaço. Eu posso apagar aqui esse, esse ponto. E eu coloquei aqui, a minha folha A2. Ok. Próximo passo. Eu vou pegar agora aquele texto. Então, eu venho aqui em anotações. Bloco. Inserir bloco. Vou procurar. Está na área de trabalho. Vou mudar aqui a extensão para DWG. E vou pegar essa informações 2. E abrir. Olha a informação 2 aqui. Vou deixar ela ao lado. E vou confirmar. Olha aí. Aqui está a informação separada da folha. Aí é só eu ir arrastando aqui. Arrastando e posicionar corretamente na sua posição. Ok. Confirma a informação. Finalizei aqui. Pronto. Está aqui o meu formato A2. Com os meus dados. Tudo certinho. Na folha separado. Sem problemas nenhum. Ok. Simples. Muito prático. Você pode fazer isso com todas as suas folhas. Tá. E mais para frente. Eu vou dando dica. Como que você ainda pode aproveitar mais. A sua importação. E automatizar. Mais ainda. A sua folha de desenho. Um vídeo rápido. Mas muito útil. Para você. No seu dia a dia. Ok. Muito obrigado. Até a próxima.